Fiquei espantado, eu fiquei espantado com o número de mulheres que foram mães, né? Não, a pandemia tá passando, tá indo embora. Mas eu fiquei espantado com o número de mulheres que têm direito, que foram mães nos últimos cinco anos, que têm um certo direito e não sabem desse direito. Não é isso, Priscilia? Verdade, é ali. É ali, bastante mamães aqui em João Pessoa já estão adquirindo seus direitos. E fora da Paraíba também. É um benefício para as mamães que estavam desempregadas no período gestacional e que tiveram pelo menos um dia de carteira assinada, que a criança ainda não completou cinco anos. Ou seja, dá tempo. É um prazo muito bom, né? Cinco anos. Imagina quantas mães, nesse intervalo de cinco anos, foram mães e têm direito a esse benefício. Vamos fazer uma apurada aqui. Quem é que pode ter direito a esse benefício? Vamos lá. Todas as mães que tiveram pelo menos um dia de carteira assinada antes do período gestacional e que a criança ainda não completou cinco anos. A gente pede para que as mamães entrem em contato com a equipe da PJ Prev para estar tirando as dúvidas. A gente tem outros leques também. Você é mamãe que perdeu a criança após o sexto mês, também pode vir a ter direito. Aquela mamãe também que saiu da empresa gestante e não sabia ou foi colocada para fora, a gente também está correndo atrás dos direitos dessas mamães aí. Você é mamãe que trabalhou pelo Estado, Prefeitura, antes da gestação, também pode vir a ter direito. Quer dizer, a PJ Prev é uma empresa especializada, existem vários leques. Por isso que a gente pede, você que é mamãe que está em casa, entre em contato, mesmo que você ache que não tenha direito, porque pode acontecer de ter uma oportunidade e uma chance para você. Esse é o interessante ali da PJ Prev, porque ela é uma empresa qualificada, a gente estudou para isso, para estar correndo atrás dos direitos dessas mamães. Ou seja, existem vários leques, muita gente deve estar com dúvidas, será que eu tenho direito? Você pode tirar essa dúvida com a equipe especializada, eles não estão aqui, não é por um acaso, existe em pesquisa que muitas mães têm direito a esse benefício. Para entrar em contato com eles, muita gente no meu Instagram, eu estou pedindo, os contatos, tem o Instagram, Priscilia Underline Santos, está aí no Instagram, você tira uma foto da tela, depois você pega direitinho. Ou então, 9, os telefones, 9, 91, 11, 8, 9, 23, e tem outro também, né? Tem outro. 9, 91, 97, 57, 29. E o interessante é, a equipe está fazendo atendimento nas casas e online. Eu quero pedir para vocês, mamães, confie na PJ Prev, porque eu, Priscilia Santos, estou no mercado há mais de 6 anos, e eu estou aqui para levar informação e pedir para vocês que me deem esse voto de confiança. Tá, olha, se você conhece, então, ó, se você conhece alguém que foi mãe nos últimos 5 anos, que pode se encaixar nesse perfil, entre em contato com a Priscilia, tá bom? Obrigado, Priscilia. Obrigada, Luiz. Ó, muita gente está aí no meu Instagram, pega o telefone, eu vou até no final do programa, vou até postar aqui. 9, 11, 8, 9, 2, 3, 9, 1, 97, 57, 29. Que foi, Cacá?